Vou fazer uma seresta Moderninha como o que? Misturar os tratamentos Juntar o tu com você Eu não quero que me chamem Um boêmio de modem Com acordes dissonantes Sem marquise, sem calçada Sem fulgo de mulher amada Na penumbra do balcão Seresta ultramoderna Serial e violão Minha seresta Não terá pinga na rua Não terá luar nem lua E nem lão que ande mais Porque a lua Nesses tempos agitados Já não é dos namorados Romantismo não tem mais Minha seresta Nesta era espacial Vai se tornar imortal Na voz daquele ou daquela Minha seresta Vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 É mais moderno que ela Vou fazer uma seresta Moderninha como o que? Misturar os tratamentos Juntar o tu com você Eu não quero que me chamem Um boêmio de modem Com acordes dissonantes Sem marquise, sem calçada Sem fulgo de mulher amada Na penumbra do balcão Seresta ultramoderna Sem fulgo de mulher amada Minha seresta Não terá pinga na rua Não terá luar nem lua E nem lão que ande mais Porque a lua Nesses tempos agitados Já não é dos namorados Romantismo não tem mais Minha seresta Nesta era espacial Vai se tornar imortal Na voz daquele ou daquela Minha seresta Vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 É mais moderno que ela Vou encostar o meu violão Meu tempo passou Adeus noitadas Adeus madrugadas O boêmio cansou Vou encostar o meu violão Meu tempo passou Adeus noitadas Adeus madrugadas O boêmio cansou As cadeiras do bar Me parecem mais duras O tiracosto já não é igual As madrugadas são bem mais escuras Umas e outras já me fazem mal A gente precisa aprender A envelhecer Sem sofrer, sem chorar Cantar uma ruga que chega A sorrir pra saudade E não reclamar A gente precisa saber Que até o prazer acaba um dia Adeus madrugadas então Adeus violão Adeus boêmia As cadeiras do bar Me parecem mais duras O tiracosto já não é igual As madrugadas são bem mais escuras Umas e outras já me fazem mal A gente precisa aprender A envelhecer Sem sofrer, sem chorar Cantar uma ruga que chega a sorrir Pra saudade E não reclamar A gente precisa saber A gente precisa saber Que até o prazer acaba um dia Adeus madrugadas então Adeus violão Adeus boêmia É tanto amor que eu tenho Pra lhe dar Que juro até nem sei Como ele cabe em mim Meu coração de amor Meu coração de amor A esperar A esperar A glória de um sorriso seu A graça de um olhar Mas quem eu amo Apaixonadamente Passa por mim distante Do meu amor Do meu amor ausente Meu amor Meu amor Meu amor Teu silêncio É demais É demais Para mim Sofro a incerteza Do teu querer Tua indiferença É que me faz sofrer Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Só o sim Dar a fim A esta dor Só o sim A esta dor Levantou-me do chão Sacudiu-me a poeira Deu-me um terno novo Pôs-me uma flor na lapela Ensino-me a sorrir Deu-me paz e amor São Jorge é meu protetor Mas minha sorte foi ela A sorte Deus é quem dá Vive o povo a proclamar Eu o chamei tanto por Deus E nada de Deus chegará Só se Deus não pôde vir E ela veio em seu lugar Só se Deus não pôde vir E ela veio em seu lugar Creio em Deus e a natureza Creio em São Jorge Guerreiro E com ela ao meu lado Eu creio no mundo inteiro Perto dela eu creio em tudo Longe dela em nada creio Perto dela eu creio em tudo Longe dela em nada creio Só é feliz nesta vida Acredite quem quiser Quem traz no seu coração Deus, São Jorge e a mulher Deus para garantir a paz São Jorge a proteção E a mulher para tudo mais Quis conter-me mas não pude Revoltado com a atitude Desta gente original Que pensa ser incomum E julga todos por um E prega sem permutar Incessatos pregadores Esses cruéis detratores Agem quase sempre assim São imbecis personagens Molares das engrenagens E vão roubá-la de mim Nas suas opiniões Eu tenho dois corações Cada qual amando mais Diz alguém mais entendido Que eu tenho um só dividido Em duas partes iguais Não nos temo e nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Às vezes paga pelo pecador Pois quem não deve Não medra E atire a primeira pedra Quem não errou por amor Nas suas opiniões Eu tenho dois corações Cada qual amando mais Cada qual amando mais Diz alguém mais entendido Que eu tenho um só dividido Em duas partes iguais Em duas partes iguais Não nos temo e nem me assusto Mesmo sabendo que o justo Às vezes paga pelo pecador Pois quem não deve Não medra Que atire a primeira pedra Quem não errou por amor Dama de tantos valetes Carta fora do baralho Os teus amores Sou o sede Que nunca te deu trabalho Tinhas um rei valoroso Que jamais te jogou fora Eu fui teu amor primeiro Tão puro e tão verdadeiro Que ainda te quero agora Vamos viver o presente O que passou pouco importa Vamos olhar para frente O passado é coisa morta Vamos sorrir novamente Sou o teu trunfo É isso meu tesouro E amo sinceramente A minha dama de ouro Vamos viver o presente Vamos viver o presente O que passou pouco importa Vamos olhar para frente O passado é coisa morta Vamos sorrir novamente Vamos sorrir novamente Sou o teu trunfo És meu tesouro E amo sinceramente A minha dama de ouro A minha dama de ouro É a luta E a luta O futuro A minha dama de ouro O futuro Você foi mais uma ilusão Foi mais um elo apenas Na cadeia de amor Que a vida me deu E eu fui apenas um caos Um registro qualquer Numa página sem cor Que o destino escreveu Estamos quentes Não há mágoa, não há drama Não há gelo, não há chama Nosso amor não aconteceu Apenas dois E qualquer um dos dois vagabundo A povoar estas ruas do mundo Um par de tristes Nada mais Você e eu Que o destino escreveu Não há água, não há drama Não há gelo, não há chama Nosso amor não aconteceu Nosso amor não aconteceu Apenas dois E qualquer um dos dois vagabundo A povoar estas ruas do mundo Um par de tristes Nada mais Você e eu É sempre a mulher É sempre a mulher É sempre a mulher Que pondo e dispondo Na vida do homem Faz ver o que quer É sempre a mulher É sempre a mulher Que pondo e dispondo Que pondo e dispondo Que pondo e dispondo Na vida do homem Faz ver o que quer Madame Pompadour Tem sempre o que bem quis Deu carta, jogou de mão Na noite do rei Na noite do rei Luís Também na folião Mil batalhas venceu Mas na batalha do amor Pra Josefina as perdeu Mas tantos anos depois Acontece a nós dois A mesma história querida Nunca serei um Chopin Mas você é Jorge San Na minha vida Matou-me encontrador Fez sempre o que bem quis Deu carta, jogou de mão Na cor do rei Luís Na cor do rei Luís Também na folião Mil batalhas venceu Mas na batalha do amor Pra Josefina a perdeu Mas tantos anos depois Acontece a nós dois Acontece a nós dois A mesma história querida Nunca serei um Chopin Mas você é Jorge San Na minha vida A 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 minha vida Aniversário de Boeiro Não é festejado no lar Aniversário de boêmio, é festejado na mesa de um bar O presente do boêmio, é a noite, o luar e o violão Boêmio não faz primavera não, primavera de boêmio é verão É madrugada, desenrolam as homenagens, vagalumes iluminando o seu caminho E também, em homenagem ao boêmio, soluçam os bordões do meu pinho É madrugada, o sereno vem caindo Apagando a poeira do chão E o boêmio feliz vai cantando Abraçado ao seu violão É madrugada, o sereno vem caindo Apagando a poeira do chão E o boêmio feliz vai cantando Abraçado ao seu violão O boêmio que se prende O boêmio que se prende Faz do samba sua reza O violão, o seu altar O violão, o seu altar E se urvalhar De madrugada O boêmio tem abrigo Na marquise da calçada O boêmio que se prende O boêmio que se prende O boêmio que se prende Não tem hora pra chegar Faz do samba sua reza O violão, o seu altar E se urvalhar E se urvalhar De madrugada O boêmio tem abrigo Na marquise da calçada O boêmio se deplora Em rimas a doce amada Assiste o mar fechar A zero hora Assiste o bar Abrir rompendo a aurora Mas uma noite se passou Na sua vida O boêmio mais um trago E missão cumprida E se urvalhar De madrugada O boêmio tem abrigo Na marquise da calçada O boêmio se deplora Em rimas a doce amada Assiste o bar fechar A zero hora Assiste o bar Abrir rompendo a aurora Mas uma noite se passou Na sua vida Boêmio mais um trago E missão cumprida